Começou. Depois você vai andar perto de um pouco para lá. Bora! 1, 2, 3, 4! Qual que é? Ter perdido? Cara... Vem se perdeu! Cara, toca o palo nessa baralho! Vai, manda aí, manda aí! 1, 2, 3, 4! Vai, Marcelo! 1, 2, 3, 4! Vai, Marcelo! Marcelão! Vai, Marcelão! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! 2, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 4! 2, 4! 3, 4! 3, 4! 3, 4! 5! 3, 4! 2, 4! 3, 4! Inscreva-se no canal A CIDADE NO BRASIL Castão E com o meu braço a morte E de mais uma vez que já estão Distante E de mais uma vez que já estão Rescuro Mas deixe As luzes Aceram Agora O que foi escondido É o que se escondeu Você pode ser A promissão 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 A promissão